RG 157 RG Eu sou da tropa do Rogério e eu faço meu esforço Se brotar não vai trocar de novo Tô com R10 e uma 40 quebra-usso Se fala mal do mano, arranca o pescoço Cuidado seus ADA, cuidado seus TCP É bom vocês nem brotar, mas se quiser piar Vai ter que sustentar 75 de AK É dia a dia, nó tá tranquilão O sol tá brilhando, sete horas eu parto pro plantão Um dia até tem game, é que trefe, não tem operação Mas se eles tentar, nó vai tacar rajadão A mão vai cê ver e eu fecho de coração São, vão mandando um sábio pros irmão Baqueres que deram sangue pela facção Nó passa o sufoco, hoje nóis curte o baile tranquilão É, hoje a boca tá vendendo sim E o crime tá fluindo ao som de candy É, tem saudade no mano lourinho Muita fé, eu servi em nóis até o fim ADA terceiro é o caralho Quem não for comando é cata fora do baralho Sabe mano bravo, mas sabe goiabato E quem não for Rogério vai pra casa do caralho Ei, ei, faz o dois aí Os cria da Rocinha, faz o dois aí Ei, ei, faz o dois aí Só quem fecha com a RG, faz o dois aí Ei, ei, faz o dois aí Os cria do CV, faz o dois aí Ei, ei, faz o dois aí Liberdade do RG Diretamente zona surrocinha Tô faz o dois aí Tô faz o dois aí, faz o dois aí Só quem fecha do CV, faz o dois aí Eu sou da tropa do Rogério e eu faço meu esforço Se brotar não vai trocar de novo Tô com R10 e uma 40 quebra-usso Se fala mal do mano, arranca o pescoço Cuidado seus ADA, cuidado seus TCP É bom vocês nem brotar Mas se quiser piar Vai ter que sustentar 75 dia cá É, dia a dia nó tá tranquilão O sol tá brilhando, sete horas eu parto pro plantão Um dia até tem que mectrafe, não tem operação Mas se eles tentar, nó vai tacar rajadão Vamos ver CV, eu fecho de coração São, vou mandando um salve pros irmão Baqueres que deram sangue pela facção Nó passa o sufoco, hoje nóis curte o baile tranquilão É, hoje a boca tá vendendo sim E o crime tá fluindo ao som de Kennedy É, que saudade do Mano Lourinho Muita fé, eu servia em nós até o fim ADA terceiro é o caralho Quem não for comando é cata fora do baralho Sabe o mano bravo, mas sabe o goiabato E quem não for Rogério vai pra casa do caralho Ei, ei, faz o dois aí Os cria da Rocinha, faz o dois aí Ei, ei, faz o dois aí Só quem fecha com a RG, faz o dois aí Ei, 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 faz o dois aí Os cria do CV, faz o dois aí Ei, ei, faz o dois aí Liberdade do RG Diretamente zona sua Rocinha Então faz o dois aí Então faz o dois aí, faz o dois aí Só quem fecha com a RG, faz o dois aí I, ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto